Sempre sou, escravo eu fui Graça! Graça veio a mim, graça em Jesus Condeiro de Deus, que na cruz comprou-me Sua glória eterna deixou e veio aqui Salva-me que vim sou, escravo eu fui Graça veio a mim, graça em Jesus Condeiro de Deus, que na cruz comprou-me Sua glória eterna deixou e veio aqui Sim, que morreu Amém! Em Isaías, capítulo 64, verso 6 Isaías faz uma declaração surpreendente Diz assim Mas todos nós somos como um imundo E todas as nossas justiças como trapo de imundícia E todos nós murchamos como a folha E as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam Alguém me perguntou a respeito desse texto Todos os nossos atos de justiça são como trapos de imundícia Se depois que nós somos regenerados Os nossos atos de justiça são como trapos de imundícia Essa pergunta, ela nos mostra algo muito importante para a nossa geração Nós temos uma tremenda dificuldade em nossos dias De compreender as doutrinas bíblicas Porque elas não são pregadas Elas não são pregadas nos cultos Nos cultos de domingos espalhados pelo mundo O que é pregado é o que? Autoajuda É pregado psicologia humanista É pregado palestras motivacionais É pregado palestras motivacionais Para aumentar a autoestima das pessoas Mas não as doutrinas bíblicas Então é óbvio que nós vivemos numa geração Em que grande parte dos cristãos Depois de estarem anos na igreja Se falar para eles falarem 5 minutos sobre regeneração Eles não vão falar E se falar sobre justificação Eles não vão falar E se falar sobre qualquer uma das doutrinas essenciais do evangelho Eles não vão falar Isso já seria trágico Mas eu acho que algo mais trágico Que é o que nós queremos olhar hoje Porque aqui você vê que há uma tragédia Em não se compreender várias doutrinas do evangelho Mas o que acontece na nossa geração Ainda é pior do que isso Apesar dessa ser uma realidade Grande parte dos cristãos Não sabem o que é o evangelho Não é que eles não sabem dizer Como é determinada a doutrina no evangelho Regeneração Justificação Adoção Predestinação É que eles não sabem o que é o evangelho E quando você não sabe o que é o evangelho Como as pessoas podem ter crido no evangelho Que eles não conhecem Paulo diz assim Como crerão Se nós não pregarmos Se não há quem pregue Sabe É impossível você crer no evangelho Que você não conhece Então a maioria das pessoas Não é simplesmente se você falar para elas O que é a justificação Elas não vão saber Mas se você falar para a maior parte dos cristãos O que é o evangelho Ele Não vai saber Então Não é de admirar Eu não fico admirado Quando as pessoas da nossa geração Que não são cristãs Elas falam assim Todas as religiões não pregam a mesma coisa Bondade Amor Amor ao próximo Fazer a bondade Melhorar a sociedade Todas as religiões não pregam a mesma coisa Todas as pessoas não acreditam Por exemplo Na regra de ouro Faça para o outro O que você quer que faça A si mesmo Então quando você olha para a lei moral Que nós encontramos na Bíblia Várias partes dessa lei moral Você vai encontrar em todas as religiões Até em não religiões Você vai encontrar essa regra de ouro Porque como Deus fez um homem moral E como Deus colocou a sua lei na mente dos homens Essa é uma realidade que está espalhada Faça aos outros o que querem que façam O que você quer que você faça a si mesmo Ou seja Há muitas coisas Em todos esses pensamentos Que refletem algo da lei entregue no Sinai E se a religião Se as religiões Se basicamente a religião e o evangelho Faz parte disso É sobre Faça a coisa certa Faça a coisa certa para o próximo Faça a coisa certa para a sociedade Porque fica se incomodando Se as pessoas Diferem nas suas religiões Se o objetivo é o mesmo Se isso é que é o cerne Da religião E se todas elas estão falando a mesma coisa Faça o bem Faça a caridade Faça o bem ao próximo Faça bem à sociedade Eu acho razoável Quem não é cristão dizer Por que então se apegar tanto a uma verdade Se a ideia é básica Se o que é O evangelho como todas as religiões É Faça o bem Amo ao próximo Faça isso Faça aos outros o que você quer que faça a si mesmo Então que diferença há Entre você ser evangélico e espírita Se essencialmente É isso Realmente não há O que as pessoas vão dizer é o seguinte Deixe mil flores Desabrocharem Se elas vão no final Dar o mesmo perfume O perfume não é esse Não é o bem ao próximo Não é o amor ao próximo Não é O bem para a sociedade Esse não é o perfume que nós queremos Esse não é o perfume Que é a essência Então o que importa Se uma flor é azul Se uma é vermelha Se uma é amarela Se uma é uma tulipa Se uma é uma rosa O que importa não é a essência Não é isso É isso que as pessoas dizem As pessoas dizem para nós Todas as religiões não são iguais Por quê? Porque elas entenderam Que todas as religiões Inclusive o cristianismo O evangelho Estão falando a respeito disso E se realmente é verdade Então eles têm toda a razão Se o evangelho é sobre Faça os outros Querem que façam a si mesmo Ame o seu próximo Ou faça o bem à sociedade Então o que diferença faz? O que diferença faz se alguém diz Olha, eu acredito que fala com o morto Mas No final A ideia geral é Faça bem à sociedade Ame ao próximo Faça isso Se é esse aspecto moral Não tem uma diferença Então as pessoas veem o evangelho Como mais uma das terapias moralistas Que estão no mercado E nós temos um monte Então quando a gente já diz Que o cristianismo É o melhor mecanismo De aprimoramento É É É É É A vida das pessoas E a gente põe gente Dando testemunho De como a vida delas Foi aprimorada pelo cristianismo E o casamento melhorou E a vida melhorou E o trabalho melhorou E ela começou a fazer mais bem Ao próximo E ela começou a fazer mais bem Para a sociedade Então Eles podem Com toda razão Questionar os cristãos Que direito você tem De dizer Que só isso aí está certo Se é tudo a mesma coisa Se essencialmente Tudo vai na mesma Direção Qualquer pessoa Pode melhorar Sem o evangelho Queridos Qualquer pessoa Pode se tornar Um melhor pai Quantos bons pais Você conhece Que não são cristãos Qualquer pessoa Pode melhorar Como cidadão Sem ser Evangelico Qualquer pessoa Pode melhorar Como marido E parar de beber E controlar o peso E emagrecer Todas as pessoas Podem se tornar Um pouco mais agradáveis Socialmente Do que elas são Sem Cristo Sem o evangelho Então o que distingue Que é o evangelho Não é o seu código moral É a sua história Essa não é uma história Sobre o progresso Do indivíduo Que foi melhorando E foi melhorando A sociedade E foi melhorando Até chegar ao céu É sobre isso Que são todas as religiões Essa é a história Sobre um Deus Que veio ao mundo Para oferecer O seu próprio sangue E viver uma vida justa Como expiação E propiciação Diante de Deus Que foi roubada Em sua glória Declarativa Pela vida Pela vida daqueles Que ele criou E não viveram Para sua glória E por isso Do céu Se manifesta A ira de Deus Essa é a história Do evangelho Ela não tem Nenhuma relação Com todas aquelas coisas As boas novas Do evangelho É que Deus Estava nos reconciliando Com ele Em seu filho Deus estava Nos reconciliando Com ele O criador Em 1 Coríntios Paulo declara Para os gregos Que basicamente Eram gentios Eles não entendiam O evangelho Mas Paulo diz Mas eles procuravam Sabedoria Os gregos Buscam sabedoria Ou seja A filosofia grega Era interessada Em sabedoria Mas que sabedoria É essa? Não era só Sabedoria Abstrata Eles queriam Eles queriam A sabedoria De uma vida boa O que melhora a vida? O que melhora A vida do homem? O que faz Nós compreendermos Mais o homem Para que o homem Viva bem? Para que a sociedade Viva bem Eles amavam A sabedoria Eles tinham Várias teorias De como melhorar A sociedade Como explicar Um homem Como o homem Conviver consigo mesmo E com as outras pessoas E eles tinham Diversas escolas De pensamento Como hoje Eles tinham Mil ideias De como melhorar A sociedade Mil ideias De como melhorar O homem Mil ideias De como melhorar Os relacionamentos Mil ideias Assim é surpreendente Quando o apóstolo Paulo tem a oportunidade De falar com essas pessoas Com esses filósofos Em Atenas Ele não falou Olha, Cristo é o melhor caminho Para melhorar a sociedade Cristo é o melhor caminho Para as relações Cristo é o melhor caminho Para essas coisas Que vocês querem Paulo pregou para ele Sobre a história de um Deus O Criador Que não é servido Por mãos humanas No entanto Ele Enviou o seu filho Ao mundo Por causa Da impiedade Dos homens E ele ordenava Todos os homens Em todos os lugares Que se arrependessem Você vê O que Paulo está pregando Não tem nenhuma relação Como está em Atos 17 Paulo lembra Os corintios Que apesar Dessa mensagem Ser uma loucura Para os gregos E uma pedra De escândalo Para os judeus Ele diz assim Em 1 Coríntios 1, 24 e 25 Para os que foram chamados Tanto os judeus Como os gregos Pregamos Cristo O poder de Deus E sabedoria de Deus Porque a loucura de Deus É mais sábia Do que os homens E a fraqueza de Deus É mais forte Do que os homens Então o verdadeiro O poder e sabedoria Não são encontrados Em princípios De uma vida vitoriosa Princípios De melhoria Da sociedade Princípios De auto aperfeiçoamento Humano Não são encontrados Nisso Na verdade Cristo não se limita A nos mostrar A sabedoria A nos mostrar Uma vida melhor A nos mostrar Como nos relacionar Ele se tornou Sabedoria Justiça Santificação E redenção Para nós Da parte de Deus Você vê sobre o que o evangelho faz Não é sobre como nós Nos redimimos Ele se tornou Através do seu sacrifício Para aqueles que são chamados Versículo 30 E essa é exatamente A situação Que nós nos encontramos Hoje Com o mundo Dizendo Para nós Como os gregos Diziam para Paulo Nós aceitamos Um conselho prático Se vocês Se o evangelho É um conselho prático Sobre como melhorar a vida Nós queremos ouvir Se ele é um conselho prático Como melhorar a sociedade Nós queremos ouvir Se ele como budismo Vai falar como nós devemos amar O próximo E como devemos Nos organizar Para uma vida Melhor Nós queremos ouvir Os gregos também queriam Eles buscavam Sabedoria Eles queriam uma sabedoria Para a vida Para a sociedade Claro que se Você Falar sobre o cristianismo Como mais uma terapia De ajuda Para as pessoas De mudança Da sociedade E de melhoria Da vida humana Deixando de fora O escândalo da cruz Não há nenhum problema Nenhuma pessoa Vê nenhum escândalo O escândalo da cruz Está em que Jesus morreu Numa morte expiatória Porque a ira de Deus Está sobre os homens E porque não há nada Que os homens possam fazer Para escapar desta ira A não ser Está em seu próprio filho A não ser Ser justificado Pela justiça De outro Esse é o escândalo Do evangelho É por isso que Paulo diz que Ele não pregaria A não ser Cristo Este crucificado É claro que A sabedoria Nas escrituras É Para as nossas vidas Mas Deus Nos justifica Pela fé A parte da lei E só depois Ele vai nos conduzir E santificar Não pela lei Mas pelo evangelho Pelo espírito Pelo espírito Pelo espírito que habita Dos homens Dos homens que lutou Contra Tudo Não é uma exortação Mas de um evangelho Não de instruções Para me salvar Mas do conhecimento De como Deus Me salvou Você tem alguma Boa nova? Esta é a pergunta Que faço a você Sei que suas exortações Não me ajudarão Contudo Se alguma coisa Foi feita Para me salvar Você vai ou não vai Me contar os fatos Dizer que eu devo ser Uma pessoa maravilhosa Nunca ser egoísta Fazer tudo bom Isso eu já sei Isso eu já sei Que não funciona Eu olho para dentro de mim Eu sei como eu sou Outro dia eu estava vendo Um documentário sobre Um incêndio que estava tendo Na Califórnia Às vezes Começa a pegar fogo Lá nas montanhas Desce para aqueles Bairros riquíssimos Agora mesmo Na Austrália Também teve um grande incêndio Assim em Portugal Outro E o incêndio vai chegando E aquelas casas maravilhosas As pessoas ficam tentando Guardar sua casa Eu estava vendo a pessoa dizer Olha Eu tentei Eu tentei Armei esquema Botei Sacos de areia Eu fiz tudo lá E falei para minha família ficar Enquanto eu estava ajeitando Isso e aquilo Mas Eu tinha certeza Que eu podia resolver aquilo E eu estava tentando Mas quando os bombeiros Chegaram Eles falaram para mim Você não tem como fazer nada Corra para as colinas Sabe Pegue a sua família Esqueça a sua casa Sua grande casa Seus bens Fuja Fuja Não há nada Que você Nem nós bombeiros Podemos fazer Contra esse fogo Essas chamas De tantos metros De altura Está queimando tudo E ele disse Que a única coisa Que ele tem que fazer É pegar Sua esposa Suas filhas Botar num carro Colocar tudo Que cabia naquele carrinho Deixar aquela casa Lá enorme Para o fogo É isso que Por exemplo John Bunyan No seu livro O Peregrino Diz Qual é o grande mote? Fuja da cidade Da destruição O evangelho Não é Como salvar a casa Do fogo É Fuja para as colinas E é muito difícil Nós ouvirmos isso Nós temos que ser Despojados As nossas folhas De figueira Afim de nós sermos Vestidos com a justiça De Cristo Mas Você só chega Nesse lugar Quando você está A questão do ser humano A questão do que O evangelho está falando O que É a mensagem É que você está Diante de um Deus santo E por causa Daquilo que você é Você está Debaixo desse julgamento E o objetivo Do ministério Hoje É tirar Essas folhas De figueira Que o homem Coloca sobre si Tudo isso que eu estava Falando no início Essa terapia moralista Tirar essas folhas De figueira Para que o homem Enfim Possa ser revestido Com a justiça De Cristo Então o que é notícia? O evangelho É uma notícia Notícia É um tipo Particular De comunicação Que nos tira Da nossa atividade Para nós Ouvirmos O que aconteceu Coisas Acontecem E tem notícias Que são importantes E tem notícias Que não são importantes Mas tem notícias Que tem peso importante Para mudar Nossa vida Para sempre E muitas pessoas Você via As pessoas Dizendo Que lembram Quando recebem notícias Grandes Assim Importantes Lembram Onde estavam Onde você estava Quando acabou A segunda guerra mundial Quando anunciou Que acabou A pessoa lembra Que não foi uma notícia Qualquer É uma notícia Que causou impacto Onde você estava Quando os aviões Bateram nas torres gêmeas Então você lembra Onde você estava Porque é uma notícia Você vê Aquela é uma notícia Que muda Tudo em sua vida As pessoas Estavam indo para o trabalho As pessoas Estavam indo para a escola Mas quando chegou A notícia Que a guerra na Europa Acabou O que as pessoas fizeram? Ninguém mais foi para o trabalho Não foi para nada Todo mundo foi para a rua Se abraçar E dançar Junto com o estranho Aquilo mudava tudo O mundo estava indo Para Para uma direção Terrível E aquela notícia Estava dizendo Para aquelas pessoas Que Aquilo tinha cessado Então foi uma notícia Incrível É como quando você Recebe o comunicado De que alguém Que você ama muito Morre É uma notícia Que vai mudar A sua vida Nada mais vai ser igual Tem notícias Que são assim Ou então Quando você recebe A notícia Do médico Que aquilo que você Estava sentindo Parecia ser uma dor É algo muito Muito mais grave Então notícias Elas organizam E desorganizam As nossas vidas E reorganizam Com outro sentido Essas notícias centrais Então a mensagem Do evangelho A mensagem central Do evangelho Não é uma cosmovisão Como entender a sociedade Como mudar a sociedade Como mudar nossos relacionamentos Não é um modo de vida Não é um programa De mudança pessoal A notícia É um evangelho Como eu disse A maior parte dos cristãos Não sabem o que é o evangelho Se você pedir para eles Dizer a você O que é o evangelho Eles não vão saber explicar Mas tragicamente Só se você crer no evangelho Você pode ser salvo Então a partir da palavra grega O evangelho Quer dizer boa nova Basicamente A palavra era usada Para o arauto Que chegava da guerra Com a notícia da guerra Acabou a guerra Agora mesmo Hoje Teve uma maratona no Rio Não é Uma No último dia da Olimpíada O nome é maratona Por quê? Porque teve uma guerra E o cara correu Da cidade de maratona Para dar a notícia da guerra Que tinha acabado a guerra Era o evangelho Era boa notícia E ele correu 42 quilômetros Para dar notícia Depois que ele correu aquilo tudo Deu a notícia Ele caiu e morreu Então é por isso que é essa distância Não é 50 quilômetros Não é Depois deram uma ajustadinha Para Mas Essa é a história Cada um arauto É isso que é o evangelho O evangelho era uma notícia Que alguém chegava contando A boa nova Sobre uma batalha Que estava acontecendo Uma guerra Que estava acontecendo Que envolvia A vida de todo mundo De alguma forma Por isso que o novo testamento Faz referência Ao ofício dos apóstolos Pregadores E todos nós Como arautos Como embaixadores Testemunhas Nosso trabalho é entender Corretamente a história E depois relatar a história Garantindo Que a mensagem Seja fiel A notícia Do que já aconteceu Do que foi feito Notícia Não tem notícia Que não aconteceu Não aconteceu Tinha até um lema Numa televisão Que era aconteceu Virou manchete Não é assim? Só depois que aconteceu Acontece E vira notícia Não O que vai acontecer Não O que vai ser feito Então Não é por acaso Que a redenção É chamada de boa nova Se fosse uma informação Sobre um programa De auto aperfeiçoamento Seria chamada De um bom conselho Uma boa ideia Uma boa inspiração Um bom insight Para a vida Mas o evangelho É uma boa nova É uma boa notícia Porque é o anúncio De que Daquilo que alguém Já conseguiu Por nós De alguém Que fez algo Por nós É a maior notícia Do mundo Se como eu falei O final da segunda guerra mundial As pessoas Não foram trabalhar Ficaram dançando na rua Porque aquilo mudava A vida de todo mundo Essa é a maior notícia De todas Quando nós Nos dirigíamos Dessa comissão E começamos A pensar Não como embaixadores E arautos Que tem uma notícia Para dar Nós não somos Umas testemunhas Daquilo que um grande rei Fez Nós começamos A ser estrelas De um show Nós começamos A ter Nossas histórias Para contar Nossas ideias E nossos insights Em vez de relatar A notícia Nós viramos A notícia A notícia Somos nós É nossas vidas Nossas experiências O que nós Experimentamos Na verdade Atualmente A gente ouve Os cristãos Muitas das vezes Falarem sobre Viver o evangelho Ou ser o evangelho É um absurdo total Você não pode Viver uma notícia Você pode Dar uma notícia Você não pode Ser O evangelho O evangelho É uma notícia De algo que Aconteceu Então Como se algo Que você fizesse Pudesse acrescentar Algo àquilo que Cristo fez Era a única maneira De você ser o evangelho Ou viver o evangelho Era se algo Que você fizesse E ainda estivesse Completando o que Cristo fez O que Cristo fez É a notícia O que Deus fez Através de Cristo E os baixadores Arautos Repórteres Testemunhas Pastores Ovelhas São as pessoas Que dão Essa notícia Mas agora Os pastores Viraram empresários Gestores Técnicos Terapeutas Gurus De marketing Especialistas Em comunicação Em terapia Da autoestima Com essa Transição Com essa Não percepção Mais do que é O evangelho O foco Necessariamente Recai sobre o que A gente faz E o papel De Cristo É reduzido A um exemplo Ele é um exemplo Está vendo Como devemos amar Temos que amar Como Cristo Olha como nós temos Que fazer as coisas Com o Cristo Nós temos Que ser Cristo Para as pessoas Cristo passou De ser um salvador Para ser um exemplo De como você vai salvar A sua vida Como você vai salvar A sociedade Como você vai salvar Copiando ele Então livros Sermões Que oferecem Conselhos São mais bem Classificados Na escala Na escala De relevância Quando alguém Falar sobre Olha que mensagem Relevante Não está falando Sobre justificação Não está falando Sobre propiciação Não está falando Sobre expiação Sobre o que Cristo fez Quando as pessoas Falar que coisa relevante Está falando sobre O que a gente pode fazer No mundo Não é o evangelho Então basta você Visitar uma livraria Evangélica E comparar O número de livros Que falam Sobre essas coisas Como mudar O nosso relacionamento Um casamento Amar mais o próximo Resolver o problema Da social Do que propiciação Vai na livraria Vai na livraria Procurar sobre Aquilo que Cristo fez Que é a notícia Que é o evangelho E vê se você vai encontrar Olha eu criei um livro Aqui sobre propiciação Vai amanhã na livraria Você não vai encontrar Quase não há nada Sobre o evangelho Em livrarias evangélicas Quase não há nada Sobre o evangelho Nos cultos Desta noite Com poucas exceções A maior parte Mesmo das mensagens É como nós devemos Seguir o exemplo De Cristo Como se tivesse Alguma coisa salvadora Nisso Quando nós já estamos Unidos a Cristo Paulo por exemplo Diz que Nós devemos imitar Cristo Só no sentido No sentido Em que na missão Que o pai deu a ele Ele estava pronto Por exemplo Cristo era alguém Que estava pronto Decepcionar todo mundo Menos o seu pai Se todo mundo Ficasse decepcionado Ele não se importava Contanto que o pai Não ficasse decepcionado Paulo disse Eu sou a mesma coisa Por isso que eu decidi Pregar Cristo E este crucificado Eu só prego sobre isso Eu prego o evangelho Eu Não tenho a minha vida Por preciosa Contanto que eu cumpra A missão que Deus me deu De pregar o evangelho Me imitem Ele não está falando nada Sobre imitar a ele No sentido De ter atos salvíficos Como Porque essas coisas São exclusivas de Cristo São Impossíveis de serem imitadas Só Jesus podia ser Deus encarnado Só Jesus podia viver Uma vida perfeita Só Jesus podia ser A expiação Só Jesus podia ser A propiciação Só ele podia ser A fonte de bênçãos E a cessação Das maldições Só ele poderia receber Toda a ira do pai Sobre si mesmo De todo o seu povo Só ele poderia morrer Como um sacrifício Propiciatório Santo É agradável Só ele poderia ressuscitar Como a primícia De todos aqueles Que o pai deu a ele Jesus é inimitável Naquilo que ele faz Naquilo que é o evangelho Não há imitações Ele está só Agora quando você espera Que pastores sejam Treinadores de vidas E que os fiéis Sejam Estrelas Que levem o time de Jesus Adiante Para ganhar bastante medalha Assim Para as pessoas da sociedade Ficarem impressionadas Com o time de Jesus O foco necessariamente Sai de Jesus E Entra em nós Agora Isso quer dizer Que quase tudo Que é dito hoje É lei E não é evangelho Só que nós vivemos Uma geração Que se você perguntar Qual a diferença Entre a lei e o evangelho As pessoas não sabem Mas elas dizem Que creram no evangelho Mas como? Como quem pode crer Naquilo que não conhece? Naquilo que não sabe explicar? Isso significa Que grande parte Do nosso ministério hoje É lei sem evangelho É exortação Sem notícias Como melhorar a sua vida? Como melhorar a sociedade? Isso não é notícia Isso é exortação É instrução Não é anúncio É obra Obras sem credos Nenhum de nós Está imune A acusação De que nós temos perdido O foco Sobre a maior história Que já aconteceu E desviado O foco da história Da maior história Que já aconteceu Para nós mesmos Então Quando você A distinção Por exemplo No idioma grego Em português É a mesma coisa Daquilo que é evangelho Aquilo que é indicativo Isso é que é o evangelho O cachorro está Sobre o tapete O cachorro está Em cima do sofá É indicativo Eu só estou dizendo Para você O que é Agora Há o imperativo Coloque o cachorro No sofá Coloque o cachorro Em cima do tapete Você vê Há uma diferença enorme Entre indicativo E imperativo Esforce-se Esforce-se mais Mude Faça mais isso Faça mais aquilo Ame mais Faça mais algo aqui Faça mais algo na sociedade Isso É a lei Não é o evangelho O modo Em si Facilmente Percebido É que tudo Que é o que você Tem que fazer Não é o evangelho O evangelho É uma notícia Do que já aconteceu A questão Não é se eu tenho Que me esforçar mais Todos nós Temos que nos esforçar mais A questão É que isso Não tira ninguém Debaixo da ilha de Deus A questão É que se esforçar mais Não muda nada Daquilo Que é essencial Na vida dos homens Então Ao nos voltarmos Para a palavra de Deus Como a distinção Entre lei e evangelho Na mente É Nós Não vamos Afrouxar em nada A lei Quando você mistura A lei e evangelho Você começa a tornar A lei mais fraca Porque como você acha Que você está vendo A lei como um meio De fazer coisas E se salvar E salvar O mundo Você É óbvio que tem que trazer ela Para o nível O nível Mais baixo Suportável E você Fale em pregar A lei Como a lei é É sobre isso que Isaías está dizendo Nossa justiça É só como trapos Imundos Por meio Porque ele Porque ele se tornou Da parte de Deus Justiça Você vai ver Você vai ver Por exemplo Por que Porque como aquilo Não é o evangelho E se você For escolher Só o que você Gosta Na bíblia Você não vai Escolher o evangelho O evangelho É ofensivo A lei não é ofensiva É óbvio que a lei Não é ofensiva Porque nós Não compreendemos A lei E como todo ser humano Acha que ele é capaz Todo ser humano Nasceu pelagiano E acha que é capaz De cumprir a lei E receber o favor De Deus Ele nunca se ofende Você pode ser melhor Você tem que melhorar Você tem que fazer algo Que Deus goste de você O cara não ficou ofendido A lei não ofende O cara diz Eu posso mesmo É isso mesmo Se eu quiser Eu vou fazer isso A lei A lei Bazula Emmanuel Kant Por exemplo Ele diz Olha A religião pura É ótima Mas Emmanuel Kant Que é um dos maiores filósofos De todos os tempos O que ele chama De religião pura Moralidade Moralidade é ótima Dizia que a pessoa Tem que se melhorar Tem que ser o melhor cidadão Armar o próximo Essa é a parte Que a gente tem que ter Mas ele dizia Em oposição A fé E as doutrinas São algo totalmente Que nós temos que desprezar Ou seja Propiciação Expiação Isso nós temos que desprezar Você vê Porque é ofensivo Cristo é ofensivo Não como exemplo Como a lei Ele não é ofensivo A única diferença Entre Kant E agora É que aquilo Era chamada De modernismo Naqueles dias Há um pelagianismo Nativo Todas as pessoas E no evangelho Hoje Ele é totalmente Disseminado O evangelho É tão estranho Para nós Que nós temos Que nos reunir Toda semana Para ouvir o evangelho O que vocês estão fazendo Hoje? Ouvindo o evangelho Deus ordenou isso Se reúnam Sempre Quando se reunirem Tomem da ceia Lembrem Lembrem Na notícia Lembrem do meu sangue Lembrem do meu corpo Lembrem Porque vocês esquecem E rapidamente Vocês voltam a operar Com a ideia da lei Vocês precisam ouvir o evangelho Não é só o cristão Que precisa ouvir o evangelho Todos nós Precisamos Semanalmente Ouvir e ouvir E ouvir de novo o evangelho Como eu disse Christian Magne Ele disse assim Na época que havia Um 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 Ele se afegou a isso Seja o melhor cidadão Faça bem Ao pobre A sociedade Ao mundo Deixe as doutrinas de lá Ele expressou um pouco O que o Immanuel Kant Estava dizendo Nada de doutrina Nada dessa coisa De propiciação Mas faça o bem Lei Isso Faça o bem Não é O evangelho E Christian Magne Diz assim Aqui se encontra A diferença fundamental Entre o liberalismo E o cristianismo Verdadeiro O liberalismo Está totalmente No modo imperativo Enquanto o cristianismo Começa Com um triunfante Indicativo Ou seja Nós falamos sobre o que Deus fez Para nos salvar Não sobre o que nós vamos fazer Para nos salvar E salvar qualquer outra coisa Sociedade O liberalismo Apela para a vontade do homem Enquanto o cristianismo Anuncia em primeiro lugar Um ato gracioso de Deus Que salva o homem Criando nele mesmo A fé O liberalismo Considera Cristo Como um exemplo Um guia O cristianismo Considera como um salvador Como um propiciador Como aquele que fez A expiação O liberalismo Faz de Cristo Um exemplo De fé O cristianismo Verdadeiro Faz de Jesus O objeto Da nossa fé O liberalismo Age com base Na experiência religiosa Enquanto o cristianismo Está atento A palavra de Deus Que vem de fora De nós Como a notícia Então em cada geração Nós temos a tendência De colocar o foco De volta em nós mesmos Porque nós temos que ouvir O evangelho todos os dias Lembrar do evangelho todos os dias Porque Jesus instituiu a santa ceia Porque vocês vão esquecer Façam isso em memória Lembrem o que eu fiz Lembrem da notícia Lembrem do evangelho Ainda que vocês tenham que ter Esses elementos até externos Como algo que mostre Algo que lembre o meu sangue Que lembre o meu corpo Porque isso é o evangelho Isso é o que eu fiz Esse é o sangue Que eu derramei Esse não é o exemplo Que eu dei Este é o meu corpo Que foi partido A notícia A pior coisa Que pode acontecer Com a igreja É confundir Lei e evangelho E se as pessoas Não souberem a diferença Entre lei e evangelho Elas estão perdidas Quando nós suavizamos a lei É porque nós não desistimos Das nossas próprias tentativas De ser justificado Diante de Deus Então a gente começa A achar que É a curva Mas quando nós pregamos a lei Nós temos que pregar a lei Nós mostramos a exigência Absoluta de Deus É perfeição Perfeição simplesmente É porque a lei Expressa o caráter de Deus O que ele exige Ele não pode exigir menos Nós não diminuímos Quando você mistura lei e evangelho Ou quando você transforma Lei e evangelho Você quer abrandar a lei Mas a tendência Em confundir lei Com o evangelho É a tendência natural Do coração humano Porque pressupõe Alguma forma De redenção No esforço próprio E é sempre O evangelho Ofensivo Por falar que não há nada Que todos os nossos atos De justiça São trapos imundos O evangelho Sempre ofende Surpreende Porque ele diz Que nada Nele depende do homem Não depende Da decisão Do homem Do esforço Do homem Não depende Absolutamente de nada A não ser da graça de Deus Como se tem em Romanos 9,16 Assim pois Isso não depende De quem quer Nem de quem corre Mas de Deus Que se compadece Isso é o evangelho Depende totalmente dele Naturalmente Achamos que Se você quiser Que as pessoas Façam a coisa certa Você tem que exortar elas Com paixão suficiente E O que a lei faz É exatamente o oposto disso Ela desmascara A nossa capacidade Ela vem para Para arruinar Ela vem para dizer Seus atos de justiça São trapos imundos Trapos imundos Mas todos nós Somos como imundos E todos os nossos atos De justiça Como trapos de imundícia E todos nós Murchamos como a folha E nossas iniquidades Como um vento Nos arrebatam A lei só ordena O que é a lei? A lei ordena Mas ela não dá nenhum poder Ela não dá nenhum desejo Ela não dá nada Não faz nada em nós A lei é totalmente externa De vir e dizer É assim Esse é o padrão Por si só Conselhos A lei Mandamentos Exortação Só nos levam a duas coisas Ou ao farisaísmo Ou ao desespero Ela não pode nos levar Em outro lugar No entanto Assim que a gente Mostra essa realidade A gente mostra Cristo É exposto Como suficiente Para a nossa justificação Só ele viveu De maneira que Deus Ficou A lei Deus O caráter de Deus Ficou satisfeito Então O apóstolo Apóstolo dizia assim Porque o amor de Cristo Nos constrange Julgando nós Assim que se um morreu Por todos Logo todos Morreram Se o evangelho É a verdade E se Deus fez isso Por mim E eu sou totalmente Aceito Justificado Em Cristo Meu coração É constrangido A viver uma vida De obediência Mas nunca Por nenhum motivo Judicial Então distinguir A lei Nós precisamos Da lei E do evangelho Mas nós precisamos Cada um Que cada um dele Seja visto Como ele é De maneira diferente Quando você confunde A lei e o evangelho Você evita A ferida Que a lei faz De dizer isso Que Isaías disse Seus atos de bondade São imundos Diante de Deus É isso que a gente Quer evitar Ao transformar A lei e o evangelho E quando nós Começamos a falar Sobre viver O evangelho Fazer o evangelho Ou até mesmo Ser o evangelho Para o mundo Para a sociedade É óbvio que a gente Não entendeu nada Sobre o que o evangelho é Como se as boas novas Fossem uma mensagem Sobre o que a gente faz Nada do que você faz É o evangelho Nada do que você Vai fazer amanhã É o evangelho Você não pode fazer Viver O evangelho A resposta adequada É você não prescindir Da lei Nem suavizar Suas exigências É mostrar Pela lei de Deus Todos nós Somos como imundos Pela lei de Deus Nós estamos debaixo Da sua ira Porque a ira de Deus Se manifesta sobre Toda impiedade Toda injustiça Porque não há diferença É isso que é a lei Nós somos chamados Não para viver o evangelho Mas para crer no evangelho Crer no que Deus fez Crer que o homem É justificado Sem as obras da lei Em Cristo Pelo que ele fez E não pelo que Alguma pessoa Possa fazer Tomar o evangelho Como lei É uma coisa Muito fácil Para nós Por isso A gente tem que Sempre estar com as Boas novas Diante de nós Então qualquer forma De fazer Viver Ser o evangelho É uma confusão De categorias É uma declaração Eu não sei O que é o evangelho Por isso Eu acho Que é possível isso A lei nos diz O que fazer O evangelho Nos diz O que Deus fez Entende? Sempre que você ouve Sobre o que você deve fazer Você está ouvindo a lei Sempre que você ouve Sobre o que Deus fez Você está ouvindo o evangelho Você viu Immanuel Kant dizer Nós gostamos da moralidade Do evangelho Faça o bem Faça isso Faça aquilo Ele não gosta do evangelho Ele gosta da lei Por causa dessas razões Que eu disse Ele diz Mas aquelas doutrinas São desnecessárias É exatamente o evangelho Expiação Propiciação Porque é o que Cristo fez E não o que a gente vai fazer Quando você chega à questão De como nós nos relacionamos Com Deus Fazer é a resposta errada Não há nada Que você faça Que faça você digno Diante de Deus Quando nós estamos falando Sobre a relação com Deus A lei é a resposta errada A lei te condena A lei não te leva A ter uma relação com Deus Fazer sempre errado Paulo explica então O que é o evangelho Por exemplo Romanos 4 De 4 a 5 Ao que trabalho O salário Não é considerado como um favor E sim como dívida Mas ao que não trabalha Porém crê Naquele que justifica o ímpio A sua fé Lhe é atribuída Como justiça Isso é o evangelho Você vê Não é sobre fazer É sobre o que Cristo fez Não é que algumas ações Da nossa parte São excluídas aqui Mas é que todas são Romanos 11 Se diz assim Se é pela graça Já não é pelas obras Do contrário A graça Não é graça Não há misturas Entre lei e evangelho As duas coisas São importantes Mas se você não souber A diferença Princípios para a vida Conselhos práticos Segredos para a vida Vitoriosa Chamados para o discipulado Instrução Tudo cai na categoria Da lei Queridos Independente de serem Oferecidos Com severidade Ou com delicadeza É a lei É o que você faz A questão não é Descartar As palavras Mas nós nos certificarmos De que são as palavras De Deus E mesmo quando são As palavras de Deus De fato E não ideias Que nós mesmo Criamos Saber distinguir Lei E evangelho Cristo foi feito Foi feito Isso é evangelho 1 Coríntios 1,30 Justiça E santificação E redenção Para nós A lei nos diz O que Deus espera de nós O que Deus espera de você Ser de santo Como eu sou santo Isso é a lei Ser de perfeito Como eu sou perfeito Faça tudo De uma maneira perfeita Como o meu filho fez Ele cumpriu a lei Isso é a lei Então a lei Diz o que Deus espera de nós Ou a sua justiça Pede a nossa morte O evangelho diz O que Deus fez por nós O que Deus fez por nós Ele justificou Quando nós ainda Eramos ímpios Isso é o que ele fez Assim a lei E o evangelho Não são opostos Porém quando se trata De sermos salvos Os dois princípios Não poderiam ser Mais contraditórios Não há nada Neles Que possam ser Juntados E como a nossa fé A cada momento É ameaçada Pela tendência Natural De nós nos desviarmos Do objeto Cristo Para nós E aquilo Que a gente faz Nós temos que ouvir O evangelho Toda semana Ler o evangelho Todos os dias Nós temos que celebrar A santa ceia Para lembrarmos O evangelho Cristo crucificado Quando o Paulo diz Eu vou pregar Cristo crucificado Ele está dizendo Porque isso é A salvação de Deus Porque a lei Faz sentido E o evangelho Parece estranho O argumento de Paulo Em Romanos 1 De 1 a 3 É que todos os pagãos Eram culpados Diante de Deus Todos Por cada lei Porque Deus colocou A lei em seus corações Porque ninguém de nós Vive nem por essa lei Que foi colocada Em nossos corações Nós devíamos realmente Fazer pelas outras pessoas Tudo aquilo Que a gente gostaria Que fizesse a nós Mas nós não fazíamos Nós devíamos amar O Criador Mas nós não amamos Como devíamos Então como a gente viu O filósofo iluminista Emanuel Kant Confessa que Por exemplo Ele disse assim Olha quanto mais velho Eu fico Mas eu estou convencido De duas coisas De que o céu estrelado Está acima de mim E de que a moralidade Está dentro Ou seja Há uma lei moral Dentro de mim Por isso ele dizia Que a religião pura Ele gostava A moralidade Porque ela é universal Mas ele dizia A fé A fé eclesiástica A fé Que a Bíblia diz Sobre as doutrinas São divisoras São divisoras E são ofensivas Então trate O cristianismo Como apenas uma religião Para melhorar nossas vidas E nos tornar pessoas melhores E ela terá um importante lugar no mundo Mas você não está De nenhuma forma Relacionado ao evangelho Nem pregando o evangelho Ao mundo É só mais Moralidade Que não vai levar o homem A nada Então Redenção É o que o homem precisa É isso que o evangelho traz Então só há duas religiões No mundo Queridos E grande parte Daqueles que se chamam evangélicos Estão na outra religião Só existe duas religiões A religião do esforço humano Para ascender Até a Deus Para melhorar a vida E melhorar a sociedade Até criar um paraíso Ou para melhorar Sua própria vida Até ascender a Deus Ou As boas novas O evangelho Que é a descida Misericordiosa De Deus Ao mundo Para ser propiciação E expiação Para que ele seja A nossa justiça Santificação E redenção Da parte de Deus A primeira Você vai precisar De uma convicção De que você é uma pessoa boa Apesar de tudo E que se você tiver A lei certa E o incentivo certo Do pastor aqui Você vai viver Uma vida boa Que merece algo de Deus A segunda Vai dizer que você Sem a justiça de Cristo É um miserável Pecador E que seus atos De justiça São trapos imundos E que você está Debaixo da ira de Deus Se não estiver Debaixo Da justiça de Cristo Então o que nós precisamos É da pregação Correta da lei A lei é boa Não há nada de errado Com ela O apóstolo Paulo diz Ela simplesmente É o padrão Perfeito Do que é o caráter De Deus Seja perfeito Como Deus E está tudo bem Entre você e a lei A questão é Não há quem faça o bem Por causa desse padrão É isso que a lei faz Então a lei Vem para nos dar vida A lei Vem para nos matar Não que a gente Não esteja morto Mas para que a gente Tenha a consciência Da nossa morte Da realidade Da nossa morte A lei não vem Para nos melhorar Bons conselhos Não vão nos melhorar Não vão melhorar A sociedade E é por isso Que o mundo Não melhora Porque ninguém Faz as coisas erradas Porque não sabia Que era errado Querido Ninguém é egoísta Porque acha Que o egoísmo É uma virtude Ninguém ama o dinheiro Porque acha Que isso é uma virtude Querer os bens Do dinheiro Para si só Ninguém faz isso Porque acha isso Todas as duas pessoas Estão condenadas Exatamente Porque moralmente Deus colocou Uma lei dentro delas Então Paulo diz Em Romanos 7,10 E 2 Coríntios 6 O mandamento Que me fora Para a vida Ou seja O mandamento Que é uma expressão Da vida Verifiquei Que este mesmo Se me tomou Para a morte Depois que você Não tem mais Nenhuma relação Com a lei Você morreu Para a lei Você foi justificado Da lei Deus vai usar A lei Não para te santificar Mas para você Conhecer a mente de Deus Mas você vai ser Santificado Pelo poder do evangelho Uma vez que a lei Não pode mais Condenar o crente Porque nenhuma Condenação há sobre ele Por causa do evangelho Por causa daquilo que Deus Fez em Cristo Você ser reconhecido Como justo Por causa da justificação Só aí a lei Não é mais a sua inimiga Porque ela Pediu a sua morte E sua morte Foi decretada Agora você Pode amar a lei Mesmo assim Como Paulo Em Romanos 7 Você admite Claramente Que há um monte De coisas na sua vida Que contrariam A lei de Deus E que se Tirasse a justiça De Cristo Você estava Na mesma perdição De antes Porque os teus Atos de justiça Nosso culto Hoje foi aceito Por causa do sangue de Cristo Tirasse ele E seriam trapos imundos Ofrecidos a um Deus santo Sempre será assim No final Nós vamos morrer Com a justiça de outro E vamos entrar no céu Com a justiça de outro Esse é o evangelho A lei não salva ninguém A lei condena Então agora Se os cristãos Não se reconhecem Na luta de Paulo Se a preocupação Do evangélico É a obesidade Ou o alcoolismo Os seus relacionamentos A perda do emprego Os problemas da sociedade A decepção O fracasso É óbvio que eles Não estão lutando Com o paradoxo Da vida daqueles Que estão regenerados Que o problema deles É porque Eles veem que O pecado deles Ofende a um Deus Totalmente santo Então se a discussão É sobre como salvar famílias Ou salvar a terra De uma catástrofe Ou salvar a terra Dos problemas Ambientais O mundo vai ouvir O que a gente vai dizer Queridos O mundo não se ofende Com isso Diga que a igreja Tem um plano De salvar Os rios E o mundo vai achar ótimo Isso tem nada a ver Com o evangelho Ou a sociedade Mas fala para eles Sobre o julgamento De Deus Sobre o mundo Fala sobre o evangelho E sobre como Deus justifica pecadores E aí você vai ter A resposta que o mundo Dá ao evangelho Só quando você chama O evangelho Outra coisa de evangelho É que ele se torna aceitável Assim A lei funciona Antes de tudo Para matar Para acabar Com a tua esperança Para acabar com a minha esperança Para acabar com a esperança Da sociedade De que ela vai melhorar Fazendo De que há alguma bondade Em nós Para melhorar o mundo Porque O problema do mundo Somos nós mesmos Então essa é a tentativa O tempo passa rápido De você escrever O filme da sua vida E colocar Deus nele O filme é a sociedade Somos nós E Deus é um coadjuvante Que vem nos ajudar Agora o evangelho Nos insere Em outro enredo Na vida de Cristo O filme é sobre ele Eu vivo em Cristo A lei não pode santificar A lei não pode justificar A lei não pode fazer nada A lei só pode nos condenar E Jesus não é um Moisés mais amável Porque muitas pessoas Como eles abrandaram a lei Transformaram ela em evangelho Eles acham que Jesus é um Moisés mais amável Mas só porque eles não conhecem também A Bíblia Jesus não abrandou a lei Ele deixou a lei Como as pessoas não estavam entendendo Ele deixou a lei Para mostrarmos Como todos nós Estamos totalmente condenados Ele diz Não, não pense que é Nós só não adulterar Quando você tem uma intenção Um desejo Sobre uma mulher Que não é a sua Você já pecou contra Deus Todas as suas intenções Pecaminosas Te colocaram debaixo da ira de Deus Não é simplesmente Não matarás Quando você sentir raiva de alguém Tu A lei Pede a mesma punição Sobre você O que Jesus está querendo dizer é o seguinte Será que vocês não sabem Que a lei condena vocês? É o que Paulo disse Quando eu leio Que a lei diz Não cobiçarás Não farás É não tenha desejos Que desonrem em Deus Eu disse Estou morto A lei me matou Tirou minhas ilusões O que Jesus disse É que quando João Batista veio Ele disse assim Vocês são como as crianças Que quando As crianças que se juntam E quando As crianças cantaram Vamos brincar de casamento Vocês Vamos brincar de enterro Vocês não choraram E quando as crianças disseram Vamos brincar de casamento Vocês não sorriram O que ele estava dizendo é o seguinte Quando João Batista veio Com um trovão da lei Vocês não entenderam a lei Então vocês não caíram em choro E desespero E agora Vocês não podem rir Com a boa notícia Porque se a lei Não fizer Não mostrar a vocês O quão desesperador É a vida de vocês Vocês nunca vão Sabe Vocês são capazes De quando acabar a guerra mundial Achar que isso é uma grande notícia E abraçar uns trenhos na rua E todo mundo pular junto na rua Mas Sobre a boa notícia De que vocês podem estar fora E não mais debaixo da ira de Deus Não causa impacto nenhum Porque vocês não sabem O que a lei Portanto não pode se alegrar No evangelho A minha experiência É que a maioria dos cristãos Se quer se sentir um dia Ameaçados pelo trovão da lei E também eles não puderam Pular de alegria Pelas boas novas do evangelho Não sabem o que é a lei Não sabem o que é o evangelho Nós nunca choramos Por que nós dançaríamos Por que nos dias de domingo Nós nos reunimos Para celebrar A alegria Na notícia Se nós nunca choramos Por aquilo que a lei fez Então a lei diz A lei Não dá nada Para todos aqueles Que procuram ser agradáveis a Deus Por meio da obediência Santidade O serviço O chamar Qualquer outra coisa A lei só condena A lei só diz É trapo imundo É trapo imundo Eu vim Eu vim para mostrar Como tudo é trapo imundo Deus é santo Ele não faz pela curva A lei de Deus não fala Se a maioria ama só um pouquinho A lei vai só um pouquinho Não A lei é assim Tem que amar perfeitamente Tem que ser perfeito Esse é o padrão Só sentir Oh, raiva no coração de alguém É como matar É isso É para tirar Toda a nossa autoconfiança Para que você seja Como o apóstolo Paulo diz Em Filipenses 3,9 Eu não quero a justiça Que vem da lei É ridículo Eu quero Ele diz assim Ser achado nele Não tendo a minha justiça Que vem da lei Mas a que vem pela fé Em Cristo A saber A justiça que vem de Deus Pela fé Então A lei Quando vem A nossa máquina interior Está distorcida Ela vem Para mostrar Que nós temos Uma falsa visão de Deus De que Deus é menos santo Do que Ele é E temos uma falsa visão De nós mesmos De que nós somos Menos mal Do que nós somos E nessa pregação Da lei O pecado O pecado é exposto assim E não o oposto E não melhore-se 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 Melhore a sociedade Melhore a sociedade Isso é a lei Não é o evangelho Não funciona Como o catecismo De Heidelberg Que é um dos mais importantes Lá bem no início da reforma Diz Mesmo que a minha consciência Me acuse de ter pecado Contra todo o mandamento De Deus Sem nenhum mérito meu Por pura graça A perfeita satisfação A justiça E a santidade de Cristo Deus me trata Como se eu nunca Tivesse cometido Pecado algum Ou jamais tivesse sido Pecador E como se pessoalmente Tivesse cumprido Toda a obediência Que Cristo cumpriu Em sua vida perfeita Por mim Isso é o evangelho Isso é o evangelho Os reformadores Esbradaram isso A pregação Apropriada da lei E ela deve ser pregada Só tem um objetivo Não é você se melhorar realmente Ou melhorar a sociedade É você se desesperar Não porque você poderia melhorar E não melhorar É porque você não pode Ela vem mostrar Essa incapacidade Paulo contrapõe A justiça decorrente da lei A justiça decorrente da fé E ele diz Ou uma coisa ou outra Ou você vai ser justo Por viver uma vida Perfeita diante de Deus Ou você vai ser justo Pela fé E o único A pessoa justa Perfeitamente Cumprindo a lei No mundo Foi Cristo Foi Jesus Por isso ele é Quem ele é Quando se trata De como a pessoa É justificada Aceita como justa Diante de Deus Nada podia ser mais contrário A lei e o evangelho A lei nunca justifica Ninguém Só o evangelho A lei não oferece ajuda A lei oferece desespero Então pense naquilo Que as pessoas chamam De evangelho do amor Como distorcida está A ideia das pessoas A respeito do que é o evangelho Eu estava vendo outro dia Zapeando por uns canais De televisão Joyce Meyer Que é uma pregadora Da teologia da prosperidade Falando na televisão Mas você vai ver Que quando ela fala Apesar de Por exemplo O evangelho social Criticar a teologia Da prosperidade Teme isso Na verdade O O pensamento deles Foi do mesmo galho Da lei Não do evangelho Então a Joyce Meyer Estava dizendo Assim Após Falar sobre Contrar a religião De regras E legalismo Ela diz algo assim Finalmente Eu percebi Que o evangelho Não tem nada a ver Com regras Tem a ver Com amar a Deus E amar uns aos outros Então O que você fez Essa semana Para ajudar alguém Que você conhece Essa é a maior Sandista Que eu já vi Alguém dizer O evangelho É amar os outros O evangelho Não tem nada a ver Com regras O evangelho É amar os outros Como a si mesmo Joel Austin Pastor da maior Igreja americana De Lakewood Ele diz algo parecido Ele diz assim O cristianismo Não é um monte De regras O que é o cristianismo Sua essência É amar a Deus E amar o próximo Eu Há um pastor Ativista político Fala a mesma coisa Que a essência Do evangelho É amar o próximo Não tem nada Mais estúpido Que podia ser dito Do que isso Por que? Isso é o que é dito Pelos emergentes Pelo pessoal Da Teologia da Prosperidade TMI Pastor ativista político Muitos anos atrás Calvino dizia Que alguns amigos Ele católicos Diziam a mesma coisa Diziam para Calvino Olha Esse monte de regras Irregulamentos Não é só o evangelho O evangelho É que nós precisamos Amar uns aos outros E a Deus E Calvino responde Como se isso fosse Fácil Como Joyce Meyer E os contemporâneos Não perceberam Amar o próximo Como a si mesmo E amar a Deus Sobre todas as coisas É o resumo Do que queremos Da lei Isso é a lei Se alguém Se alguém fosse capaz De amar o próximo Como a si mesmo E a Deus Sobre todas as coisas Ele Tinha cumprido a lei Dizer Olha O evangelho Não é Leis e regras É amar o próximo Como a si mesmo E a Deus É dizer algo ridículo É dizer que o evangelho É cumprir a lei Nenhum homem Jamais amou o próximo Como a si mesmo Nem a Deus Sobre todas as coisas E é por isso Que todos os homens Estão condenados O evangelho Não é um monte de regras É amar o próximo Isso Jesus disse Qual é o grande resumo Da lei Mestre Resume Faça um resumo Da lei O que Jesus respondeu Amar o seu próximo Como a si mesmo E a Deus Sobre todas as coisas E o outro respondeu Esse é um bom resumo Da lei É exatamente isso Porque é isso Que a Bíblia diz Lá em Deuteronômio Amarás o Senhor Teu Deus Sobre todas as coisas E ao próximo Esse não é o resumo Do evangelho Então na Bíblia A lei simplesmente Expõe o que significa Tudo que a lei diz Não matarás É por quê? Porque você é um próximo Como a si mesmo Não dirás falso testemunho Se você amasse O próximo Você não diria Você não pecaria nunca Contra Deus Se você amasse Ele sobre tudo Amar o próximo Como a si mesmo E a Deus Sobre todas as coisas É o resumo Da lei Não é o evangelho O evangelho É que Jesus Amou o próximo Como a si mesmo Amou a Deus Sobre todas as coisas E essa vida dele É atribuída a nós Por fé E nós somos justificados Isso é o evangelho Quando alguém diz Eu descobri que o evangelho É um monte de lei É simplesmente amar a Deus E amar o próximo Ele está falando que O resumo da lei E cumprir a lei perfeitamente É o evangelho E não é a regra Isso é exatamente O que a lei é Isso é só para a gente ter ideia De como as pessoas Não tem a menor ideia Do que o evangelho é Isso é exatamente A razão pela qual Nós estamos condenados Jesus Quando resume a lei Em Mateus 22,39 Como amar seu próximo Matei mesmo A Deus Sobre todas as coisas Ele só estava querendo dizer Quando o jovem Disse que amava Que cumpria a lei Jesus colocou A questão do dinheiro Só para mostrar Você não ama a Deus E o próximo Como a si mesmo De jeito nenhum A lei te condena Rapaz A lei te condena A lei não te salva Só eu cumpri a lei Moisés em Levítico 19,18 e 34 Diz a mesma coisa Porque isso é o resumo da lei E Paulo reiterou a questão Em Romanos 13,8 a 10 Então você vê Quando a Joyce Maia Ou com o pessoal da TMI Quando as pessoas Começam a falar sobre o evangelho O resumo do evangelho Eles estão falando Sobre o resumo da lei Porque o senhor nos condena Sempre fico surpreso Ao ver as pessoas sugerirem Que o Deus do Antigo Testamento É mais julgador E o Deus do Novo Testamento É mais amável E tolerante E eu fico mais surpreso Quando eles recorrem Ao Sermão do Monte O Sermão do Monte É De maneira nenhuma É algo mais tolerante É algo mais É muito mais duro É o Sermão do Monte Que diz Olha, não, não A lei não diz Não adulterará Mas eu digo Se você olhar para uma mulher Você já adulterou com ela Isso é mais brando? Isso é aliviar a lei? Isso é só para mostrar Vocês só estão fingindo Que cumpriram a lei Porque vocês estão fingindo Que não perceberam O que a lei exige É que vocês sejam Exatamente como Deus é Porque ela é a expressão Do que Deus é Isso é o que Jesus diz Que a lei verdadeiramente Exige de nós Nunca sentir Ressentimento Ou raiva de alguém Em momento algum Porque quando você faz isso Você descumpriu a lei Quando você tem qualquer intenção Que não tinha como objetivo final Perfeito glorificar Deus Você descumpriu a lei Naquele ato melhorzinho Que você fez É por isso que Isaías diz Nossos atos de justiça São como trapos imundos Porque a lei Olha para os nossos atos E diz Totalmente imundo Porque esse ato Não expressa Nem amar Deus Perfeitamente Sobre todas as coisas Nem o próximo Como a si mesmo Portanto não cumpre a lei Então definido dessa forma Amar a Deus E amar o próximo É a coisa mais difícil De se seguir queridos É simplesmente o resumo De toda a lei Em uma única Em duas frases É isso que Paulo diz lá em Romanos De tal maneira Que se você amasse O próximo como a si mesmo Você nunca teria um pensamento Contra ele Que não fosse o mesmo Que você tem sobre você Você nunca faria mal a ele Você cumpriria a lei Os dez mandamentos Não seriam nada E se você amasse Deus Sobre todas as coisas A primeira tábua da lei Nunca seria descumprida Você nunca faria nada Que o desonrasse Você seria exatamente Como Jesus foi Em tudo Na sua vida Honraria Deus Você seria perfeito Como perfeito é Deus Então antes Que nós possamos cantar Que Jesus Que amigo Nós temos em Cristo Quando você olha pra Cristo Somente como um exemplo O que você tem que dizer Quando você olha Jesus Como um exemplo Você tem que dizer pra ele O que Pedro disse Afasta-te de mim Porque eu sou um homem pecador Sou um homem pecador Pedro Só quando percebeu Que Jesus era a sua redenção É que ele podia estar Diante de Jesus Da forma com que nós somos chamados Como o apóstolo Pedro A nossa vida espiritual Ela não é linear Nos nossos melhores dias Tem coisas lá Que nos condamem Completamente a eternidade Nos nossos melhores atos Estão totalmente manchados Então como é que nós estamos Hoje diante de Deus Por causa da justiça de Cristo Nós não acrescentamos nada Queridos Nós vamos morrer E no último dia Tudo O que vai fazer Nós estarmos Pra sempre diante de Deus É o que fez o ladrão Da cruz Estar diante de Deus A justiça de Cristo Mas nada A conformação a Cristo Que é feita Não é feita pela lei também A lei não faz Não nos santifica Não pode me salvar Nem pode me santificar Porque a lei é algo externo É o poder de Deus Operando em mim O Espírito Santo Agora Depois que eu não tenho mais nada Com a lei No sentido legal Ela não me condena mais Porque ela me condenou E eu morri Eu não estou mais Debaixo da lei Agora o pecado Não tem mais domínio Sobre mim Tudo por causa de Cristo Agora por causa dessa união Com Cristo O Espírito Santo Como um presente Foi dado a mim Por causa dele E ele opera em mim Eu querei o efetuar Segundo a sua boa vontade E a lei de Deus É só um indicativo Do que é o caráter de Deus Portanto é a base Com a qual o Espírito Santo Vai confrontar a minha vida Mas não há nada salvífico nisso Nem santificador Na lei mesmo Mas naquilo que o Espírito Santo Está fazendo Você vê o Evangelho Não tem nenhuma relação Com as religiões Lá no início Como eu disse É natural Se você achar Que o Evangelho Se você não sabe O que é lei O que é Evangelho Como a maioria não sabe E achar que o Evangelho O objetivo Porque ele não sabe Mais o que é o Evangelho É o fazer E mais ainda É fazer o bem ao próximo Melhorar a sociedade Realmente As pessoas dizem Que diferença há entre as religiões Nenhuma Mas o Evangelho É sobre o que Cristo fez É sobre o que a gente faz É sobre quem Deus é E o que Ele fez Aqueles que pensam Que podem Se enrolar Em folhas de figueira Das suas intenções De amor para com Deus A sua intenção De amor para com Deus Te condena Deus exige um amor perfeito Ou você o ama Como Cristo amou Ou você está condenado A única maneira É que quando Deus Olha para o meu amor agora Ele vê o amor de Cristo Como Cristo me amou Ele vê o filho dele em mim Ele é a minha justiça Minha santificação Minha redenção Agora quando Deus Olha para a minha justiça Ele vê a justiça perfeita De Cristo Ele fica satisfeito Isso é o Evangelho Quando Ele olha para a minha santidade Ele vê a santidade perfeita Do seu filho Então Ele fica satisfeito Da maneira que Ele dizia Esse é meu filho amado Em quem eu estou totalmente satisfeito Agora Ele olha para mim E como Ele me vê em Cristo Ele diz Eu estou totalmente satisfeito Tirar-se Cristo E eu estou debaixo Da mesma situação Porque é óbvio Como o Lutero disse Nós somos simultaneamente Justos e pecadores É óbvio que você fez Um monte de coisas Hoje Por mais que é santa E maravilhosa Que tenha sido a sua vida O exemplo dos fiéis Você fez coisas hoje Que se tirar a justiça de Cristo Você está totalmente Embaixo da ira de Deus Não há nada que você faça Fora dessa justiça Que não seja condenável Mesmo os teus atos de justiça Nunca As mudanças que Deus faz em nós Para a sua glória Nos conformando a imagem de Cristo Nos faz Porque nós estamos totalmente Em Cristo Ele está totalmente satisfeito em nós E está nos conformando A imagem de Cristo A lei não está Nós morremos para a lei Agora a lei É um indicativo Do que é a mente de Deus O que o Espírito Santo Usa para nos Conhecermos Deus E nos transformar O que produz todas essas coisas Dentro de nós Não é a lei A lei é externa a nós Ela não produz nada Ela só exige E ela exigiu A nossa morte Ela exige de todos Então Nesse ponto É que a grande parte Da pregação de Deus É puro lixo Quando alguém diz O evangelho não é Um monte de regras O evangelho é amar o próximo O evangelho é amar a Deus Essa pessoa demonstra Ser a pessoa mais estúpida Sobre o evangelho Na face da terra Só que isso é pregado O tempo todo Porque amar o próximo Amar a Deus É o resumo da lei Não do evangelho O evangelho é Deus Jesus amou a Deus perfeitamente Ele amou o próximo perfeitamente Ele viveu uma vida santa E agora Ele morreu E agora Essa justiça É atribuída a mim E toda a minha falta de amor Ao próximo Como devia ser E a Deus Como devia ser E todas essas coisas Foram atribuídas a eles Quando Deus viu O meu amor Ao meu próximo Minhas coisas Em seu filho Tudo que ele fez Foi derramar sua ira Aquela ira não era Por Cristo Era por mim Não é maravilhoso Você pensar Incrível Que o pai Sempre esteve satisfeito Em seu filho Para sempre Mas assim que ele viu Você No filho dele Ele derramou A sua ira Ele não derramou A sua ira Só pelo que você acha Que você fez de mal Por tudo que você é Pelos teus atos de justiça Entre aspas Que são trapos imundos Nosso amor a Deus E ao próximo É a essência da lei O amor de Deus Por nós em Cristo É o evangelho Em Cristo Ele nos amou Na eternidade Nos predestinou Para si mesmo Isso é o evangelho Nosso amor a Deus Nossa obrigação De amar a Deus Como ele merece E amar os outros Como a nós mesmos É a lei O evangelho É Quando nós ainda Éramos ímpios Ele nos resgatou Em seu filho Isso é o evangelho Se você não souber O que é o evangelho O que é a lei Você não pode nunca ter dito O que creu no evangelho Sequer o evangelho Tem sido pregado Para as pessoas hoje Queridos Nisso consiste o amor 1 João 4,10 Não em que nós Tenhamos amado a Deus Não foi isso Não é isso que é o evangelho Nós amamos a Deus Nós amamos ao próximo Aí isso é o evangelho O evangelho É nós termos O que é o evangelho? Não é um monte de regra É eu ter amado a Deus E amado ao próximo E o que é o evangelho? É amar o próximo E amar a Deus Nisso consiste o amor Não em que nós Tenhamos amado a Deus Mas que ele nos amou E enviou o seu filho Como propiciação Para sua ira Pelos nossos pecados Isso é o evangelho Isso é o amor Isso é totalmente diferente E os mandamentos de Deus Que são expressos na lei Não são sugestões O que nós todos precisamos hoje É de um novo encontro Com a lei de Deus Em sua força total Para sentir o peso total Da ira de Deus Sobre os homens E sobre nós Estamos fora de Cristo Quando os israelitas Ouviram a lei Essa lei que as pessoas Que o resumo dela É amar a Deus Sobre todas as coisas E o próximo Assim mesmo Que as pessoas dizem Que é o evangelho Essa lei Que é o resumo Quando as pessoas Ouviram essa lei A Bíblia diz assim Em Hebreus 12, 21 Porque não podiam suportar O que era ordenado a eles Se até um animal Tocar um monte Será apedrejado Ou passado com um dardo E tão terrível Era a visão Que Moisés disse Estou assombrado E treinando Isso é a lei Isso é o que a lei exige Moisés Que você pode achar Uma pessoa incrível Fica assombrado Perturbado Desesperado A lei faz isso E o resumo da lei É amar o próximo Com a si mesmo E a Deus Sobre todas as coisas E o povo ficou Aterrorizado Exo 20, 19 Diz Fala-nos tu E te ouviremos Porém não fale Deus Mas conosco Para que nós não morramos Quando Deus fala Sua lei Nós morremos Nós ficamos assim Por que essa reação? Porque diz Hebreus 12, 20 Não suportava o que era ordenado Me amem perfeitamente Amem o próximo Como a si mesmo Sejam perfeitos Perfeitos Ou então A ira de Deus Cai sobre você É isso que é a lei E eles não podiam suportar Então A lei não é sugestão Ame um pouquinho Mas você não ama perfeitamente Mas já está amando Isso é bom Isso não é bom Ou você ama perfeitamente Ou a ira de Deus Está sobre você Ame Deus mais um pouquinho Pense um pouquinho no seu amor E você já melhorou Você não melhorou Ou você ama como Cristo amou o seu pai Ou você está debaixo da condenação Ou você está em Cristo Isso é o evangelho Não é a lei Não é a lei A lei é uma expressão Da própria glória de Deus Do seu caráter moral perfeito Então além disso O pacto da lei Jurado por Israel No monte Sinai Não era Vamos tentar ser melhor A lei era E eles tiveram que responder Tudo que tu falou Nós faremos perfeitamente Tudo Perfeitamente Não é nós vamos tentar Dar o nosso melhor A lei condena A ira eterna Essa ideia Para confirmar O juramento deles Moisés asperdiu O sangue sobre o povo Confirmando visualmente O compromisso De que ou eles eram perfeitos Como Deus Ou todas as Ameaças da lei Maldição Estavam sobre ele É por isso que Paulo diz Nós estávamos debaixo Da maldição da lei Da maldição da lei Todos nós Fazer Não é o evangelho O evangelho É o que Deus fez Em seu próprio filho A ideia de que você pode usar A lei como uma inspiração Para o homem ser alguma coisa Eles abrandaram A única coisa que eles podiam fazer É o que as pessoas fizeram hoje Inventar um outro evangelho Eles fizeram um bezerro de ouro Eles não suportaram A visão da lei como ela é De Deus como ele é Eles criaram um bezerro Aquilo ali não era idolatria Aquilo ali estava descumprido O segundo mandamento Porque o primeiro mandamento É não terais outros deuses Diante de mim Então o primeiro mandamento É uma coisa O segundo mandamento é outra O segundo mandamento é Não farás para ti Imagem de escultura de Deus Ou seja O primeiro mandamento É que você não pode ter outro Deus O segundo mandamento É que você não pode ter uma imagem Nem na sua mente Porque uma imagem Começa na sua mente Antes de ser externa Do Deus verdadeiro Quando eles fizeram o bezerro de ouro Eles não falavam Que aquele era outro Deus Eles falavam Esse é o Deus que nos tirou do Egito Esse é o Jeová Nós fizemos aqui uma E a Bíblia diz assim E o povo assentou-se Êxodo 32,6 Para beber E levantou-se Para se divertir Ou seja Eles criaram Deus Eles refizeram Deus De uma maneira Que dava para Para se divertir Diante dele E um Deus controlável E nós fazemos a mesma coisa Nossos bezerros de ouro atuais Sugestões sutis De melhoria de vida O Evangelho Não é um monte de regras O Evangelho É cumprir É amar o próximo Como a si mesmo E a Deus Ou seja O Evangelho É o resumo da lei É cumprir perfeitamente a lei E não há nenhum equilíbrio Entre lei e o Evangelho A lei nos diz Que nós devemos ser Perfeitos como Deus O Evangelho nos diz Que Deus nos fez perfeitos Em seu filho São duas coisas Totalmente diferentes Cada uma deve ser pregado Lei e Evangelho Cada texto na Bíblia Que você lê Você deve saber identificar O que é lei E o que é Evangelho Mas tem propósito diferente Ao justificar os pecadores Deus não abrandou A sua lei Ele não baixou a lei Ele quer que a lei Seja cumprida perfeitamente Então a única maneira Dessa lei ser cumprida perfeitamente Era o próprio Deus Ver o mundo Ele não abrandou a lei Ele não abranda a lei Porque a lei É o reflexo Do seu caráter moral Deus não pode aceitar Um amor mais ou menos Uma boa intenção Ele aceita Um amor perfeito Como não havia Amor perfeito no mundo Como ele ia salvar um povo Como a sua justiça Ia ficar satisfeita Ele veio ao mundo Como um homem E ele amou perfeitamente A Deus E amou perfeitamente O próximo Como a si mesmo Então Deus colocou A nossa O nosso não amar a Deus E não amar ao próximo Sobre o seu filho Que é o resumo da lei Então foi do agrado Do pai esmagá-lo Só por causa disso Ele pode nos aceitar Isso é o Evangelho Essa é a boa nova É a boa nova do Evangelho Agora Pois Paulo diz Nenhuma condenação Há para quem? Para os que estão Em Cristo Isso é o que? Evangelho Quem não está em Cristo Está debaixo da maldição Da lei O Evangelho Não é Ame ao próximo Como a si mesmo Ame a Deus Sobre todas as coisas Isso é a lei A boa notícia é Agora Sem a lei Paulo diz Se manifestou A justiça de Deus Testemunhada pela lei Pelos profetas Justiça de Deus Mediante a fé Em Jesus Cristo Para todos Os que creem Os que creem Isso é o Evangelho Visto que os pecadores Diz Paulo em Romanos 3 21 e 25 São justificados Gratuitamente Por sua graça Mediante a redenção Que há em Cristo Jesus A quem Deus propôs No seu sangue Como um sacrifício Que propiciava sua ira Mediante a fé Então você vê Nós vivemos Uma geração Que não compreende O que é propiciação E expiação Não sabe mais O que é Evangelho O que é lei Não sabe mais Você não pode crer Naquilo que você não conhece Qual é a missão de Cristo Por não saber mais É óbvio Que aquilo que as pessoas Chamam de Evangelho É óbvio Que o espírita Pode concordar E o outro Acho legal E o outro Lá pode concordar E o mundo pode dizer Por que a gente não se torna ecumênico Se tudo é sobre A sociedade Fazer o bem ao próprio Se é sobre isso Se nós somos capazes Por que não nos tornamos ecumênicos Mas o próprio Jesus Disse qual é a razão De ele vir ao mundo Tal como o filho do homem Que não veio para ser servido Mas para dar a sua vida Em resgate de muitos Isso é que o Evangelho É Deus dando a sua vida Para que a justiça dele Estivesse sobre nós E tudo o que ele é Quando Pedro achava Que podia seguir Jesus E com seu exemplo Servir e ser um grande discípulo E ser salvo E disse para Jesus Não ir para a cruz Jesus disse Para atrás de mim Satanás Pedro você está perdido Se o meu sangue não propiciar O seu pecado Tudo isso que está seguindo a mim Isso não é para te condenar Tudo isso é trapo imundo Pedro Ninguém é salvo Por me seguir Por me irritar Por fazer qualquer coisa assim Isso só condena Ele diz Precisamente para isto Jesus veio ao mundo Para que queridos? Quando ele diz A minha hora está chegando Para esta hora eu vim Para morrer Para ser propiciação Para ser expiação Isso é o Evangelho Quando Felipe pediu a Jesus Olha nos mostra um caminho Para Deus Ele não disse Olha ame mais ao próximo Você vai chegar ao Pai Ame mais a Deus Sobre todas as coisas Ele disse Eu sou o caminho Felipe Só eu posso levar um homem ao Pai Só eu cumprir a lei Só eu sou a propiciação Eu sou o caminho Só por mim Alguém pode chegar a ele Da minha forma Paulo diz aos coríntios Que ele só ia pregar O que? Cristo E este crucificado Porque isso é o que queridos? O Evangelho Qualquer outra coisa Não é o Evangelho Embora Cristo crucificado Fosse um escândalo para os judeus Uma loucura para os gentios É a única notícia É uma notícia Do que foi feito Que pode salvar Mas para aqueles que são chamados É o poder de Deus Então o diabo Ele O engano que Satanás faz É o Evangelho Ou mais alguma coisa Que na verdade é a lei Paulo diz assim Em 2 Coríntios 11, 13, 4 Mas temo que assim Como a serpente enganou a Eva Com a sua astúcia Assim também seja De alguma sorte Corrompidos os vossos sentidos E se aparta a simplicidade Que há em Cristo Porque se alguém for pregar-vos Outro Jesus 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 como exemplo Jesus como Aquele que se você imitar Você vai estar bem Com Deus Jesus quis mostrar Aquele jovem Todas aquelas pessoas Vocês nunca cumpriram a lei Vocês estão debaixo da ira Mas Paulo afirma assim aos gatas Todos quantos Pois são das obras da lei Estão debaixo da lei Aquilo Amar o Senhor Sobre todas as coisas Todos aqueles que acham Que podem chegar a Deus Assim Estão debaixo da maldição Porque está escrito Maldito Todo aquele que não permanece Em todas as coisas Escritas no livro da lei Para praticá-las Perfeitamente E é evidente É evidente que pela lei É evidente que pela lei Ninguém é justificado Diante de Deus Porque o justo Viverá Pela fé Pela fé No que Cristo fez Evangelho Não há uma avaliação Não há uma avaliação De curva Ah, mas a vida minha É um pouco melhor Do que a do outro Não há essa avaliação A lei A lei Não tem uma avaliação De curva Então não há coisa mais Idiota Do que alguém dizer O evangelho Não é um monte de regras O evangelho É amar o próximo Com a si mesmo E amar a Deus Sobre todas as outras Não há nada mais estúpido Do que dizer isso Mas todo mundo acha lindo Porque ninguém sabe mais O que é o evangelho As boas novas As boas novas Está em Galatas 3,13 Cristo nos resgatou Da maldição da lei Fazendo ele próprio Fazendo-se ele próprio Maldição Em nosso lugar Então os judeus Acreditavam no nosso Ativismo transformacional Os gregos também Eles adoravam Uma sabedoria Que pudesse mudar as coisas A igreja existe Para mudar O assunto de nós Do que nós podemos fazer Para o que Cristo fez E só a igreja faz isso A igreja existe Para mudar o assunto De nossos atos De salvação Pelo mundo E pela sociedade Para mostrar que Jesus É o salvador Nós não salvamos o mundo Nós não salvamos nem A nós mesmos A missão da igreja Não é salvar o mundo A missão da igreja É pregar o salvador Do mundo O salvador De todos aqueles Que o pai deu a ele A missão da igreja É pregar aquilo Que Cristo já fez Na cruz Aquilo que ele disse Está consumado Ele nos enviou O mundo Isso é certo Mas Deus Não nos enviou O mundo Para salvar o mundo Deus nos enviou O mundo Para dizer que Cristo É o único salvador A igreja Não salva o mundo Nós não somos O evangelho Nós não vivemos O evangelho Nós temos que viver De modo digno Do evangelho Nós não vivemos O evangelho Porque o evangelho É o que Cristo fez E o mal Está no interior Dos homens Portanto a salvação Tinha que vir de fora A lei Fala sobre o que o homem Tem que fazer É por isso que ela condena Nada que você fizer Ou que eu fizer Ou que a igreja fizer Vai ampliar Completar A obra suficiente De Cristo No final Todos nós vamos entrar no céu Só por causa dele É por isso que Nós vamos cantar Digno é o cordeiro Digno é o cordeiro Não tem nada Que nós acrescentamos A justiça perfeita Porque o que de perfeito Você acrescentou A perfeição de Cristo O que perfeito Houve na sua vida Nos últimos anos Depois que você se converteu Que ato perfeito Você pode colocar Diante de Deus E dizer Olha isso aqui Junto com o que o teu filho fez O que Só aquilo que foi remido Pelo sangue de Cristo Somos os pecadores Que Cristo salva Nós não somos Os pecadores Que Ele inspira Para que nós pudéssemos nos salvar Aquela coisa Nos teus passos O que faria Jesus O que Jesus faria Nessa situação Isso não salva ninguém Ninguém pode repetir O que Jesus fazia Em todas as situações Porque ninguém faz Esse é o conteúdo De nosso testemunho A razão Pelo qual nós somos Arautos Das boas novas As boas novas Sobre o que Cristo fez E o que o Pai fez Em Cristo Se a mensagem Que a igreja proclama Faz sentido Para alguma pessoa Sem a conversão Sem a expiação Sem a propiciação Essa pessoa Está pregando Algo diabólico E não o evangelho Se alguém Sem a expiação Sem a obra de Cristo Diz Isso que está sendo pregado Faz sentido Para mim O que ela só está pregando É a lei Que já condena Todo mundo Porque a lei Faz sentido Para os homens Porque Deus colocou A lei no coração De todo mundo Para condená-los E é por isso Que eles estão condenados Então É possível Você Se agarrar A Bíblia Como os fariseus E não entender nada Porque A Bíblia Sem Cristo No seu centro É uma história Sem sentido Sabe Nós Não temos como compreender Nada Se você tirar Cristo Do centro Da história Nós temos a lei Que nos condena E nós temos o evangelho E é sobre isso Que eles falaram Que Deus ia enviar A salvação E a salvação Não era a lei A salvação Era Cristo E Quando você fala Cristo Como o trianó Da vida As pessoas vão gostar Cristo Como treinador Do casamento As pessoas vão gostar Cristo Como terapeuta Cristo Como amigo Cristo Como algo significativo Cristo Como fundador Da civilização Ocidental Cristo Como o messias Político Do ativismo Político Que vai salvar As pessoas As pessoas Em vez Em vez de Incomodamente Incomodamente Anunciar Sua presença Por ataques Diretos Ao evangelho Cupim Deveria tentar Fazer as igrejas Se interessarem Pelo cristianismo E algo mais O cristianismo E a guerra O cristianismo E a pobreza O cristianismo E a moralidade E assim por diante E exatamente Esse conselho Porque esse conselho Te afasta do evangelho Te leva para a lei É o que as pessoas Dizem quando dizem Para você assim Olha Nós temos que Tornar Cristo relevante Sempre que alguém Fala sobre Cristo relevante Ela está dizendo para você Pregue a lei Não pregue o evangelho Evangelho é loucura Ele ofende as pessoas Então O que C.S. Lewis Estava dizendo E eu disse essa noite A bíblia diz Se você falar sobre A igreja falar sobre Menos de Cristo E mais sobre uma outra coisa Você pode pensar Que falou algo relevante Mas não é mais o evangelho Não é mais salvação Você tem que pensar Em Cristo crucificado Mas as pessoas dizem Fala sobre Cristo E a família Cristo e o Brasil Cristo e o social Cristo e a pobreza Isso não é mais o evangelho Isso é dicas De como essas coisas Devem funcionar Isso é no mínimo A lei É É É Diluída E não há nenhuma Pregação do evangelho Nós Nós As nossas vidas mudadas São frutos do evangelho Mas nossas vidas mudadas Não são o evangelho O evangelho é Cristo O que ele fez E o que o pai fez Através dele Eu quero voltar a isso A tanto ser dito Sobre lei e evangelho E A maior tragédia hoje Como eu disse no início Não é só que as pessoas Não sabem Algumas doutrinas do evangelho Expiação Propiciação Regeneração As pessoas não sabem mais O que é o evangelho Então quando Isaías diz Que Mas todos nós somos Como imundos E todos os nossos atos de justiça Como trapos de mundiça E todos nós Murchamos como a folha E nossas iniquidades Como o vento nos arrebatam É a realidade E a lei Declara essa realidade E só o evangelho Pode tirar Todos nós E as pessoas De nós mesmos E fazer do assunto Cristo E este crucificado Vamos ficar de pé E a lei E a lei E até a lei Obrigado.